Realmente é ser igual Sei que no mundo não poderei descrever Porque eu irei você É o mais cercano da Sei que no mundo não poderei descrever Porque eu irei você É o mais lindo lugar Diz a palavra Eu tentara dos teus olhos A demais que derramaram Que ele mesmo se livrava Uma coroa preditada De lábis Será entregue aos ciéis Do novo alicerá E nesta festa Que Jesus presidirá Nossa voz se encherá Das mais lindas pessoas E nesta festa Que Jesus presidirá Nossa voz se encherá Das mais lindas pessoas Eu estou falando De uma terra tão querida Hoje existe nova vida Um país celestial Esse lugar Não é da planta e negros Não haverá de sabor Realmente é ser igual Sei que no mundo não poderei descrever Pois que não iremos ver É o mais lindo lugar Sei que no mundo não poderei descrever Pois que não iremos ver É o mais lindo lugar Eu tentara dos teus olhos Lágrimas que derramaram Que ele mesmo se livrava Uma coroa preditada de lábis Será entregue aos ciéis Do novo alicerá E nesta festa Que Jesus presidirá Nossa voz se encherá Das mais lindas pessoas E nesta festa Que Jesus presidirá Nas suas mãos se encherá Das mais lindas pessoas E nesta festa Aplausos 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 Obrigado.